Como eu posso montar uma carteira de ações? Como eu posso achar bons fundos imobiliários? É possível montar uma carteira com pouco dinheiro? Bom, todo dia a gente recebe uma pergunta desse tipo no nosso Instagram. Mas e se a gente te falar que você pode contar com a ajuda de uma ferramenta pra montar uma carteira de investimento de forma totalmente gratuita? É isso aí que o Leo falou. E aqui nesse vídeo a gente vai te mostrar na prática como você pode montar uma carteira de investimento usando inteligência artificial. E além disso a gente vai comparar duas carteiras de investimentos mês a mês. Uma feita pelo chat GPT e outra feita pelo Gemini. E ver qual teve o melhor resultado em 2024. E no final a gente vai dar a conclusão se vale a pena ou não. Se vale a pena usar as IAs pra ajudar no mercado financeiro. Então antes da gente começar a falar quais foram as carteiras de investimento que as duas IAs deram já deixa seu like e se inscreva aqui no canal pra não perder essa série que vai ser incrível. Antes da gente começar a colocar a mão na massa, é importante mostrar que usar inteligência artificial, principalmente o chat GPT, é uma parte que muitas pessoas usam no mercado. E que já mostrou resultado também. Por exemplo, lá no Reino Unido foi feita uma pesquisa onde eles pegaram 38 ações recomendadas pelo chat GPT e compararam com os principais fundos de lá. E por incrível que pareça, as ações que o chat recomendou tiveram uma valorização de 4,9%. Enquanto os 10 principais fundos de investimento tiveram uma perca de média de 0,8%. Então o chat se saiu melhor que os principais fundos do Reino Unido, geridos por grandes empresas. Mas agora, bora colocar isso na prática e ver se realmente dá resultado. Eu vou fazer do chat e o Lucas do Gemini. Então bora lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é mandar o prompt para as duas IAs. E eles vão ser a mesma coisa. Então a gente não vai mandar qualquer prompt com viés. Como por exemplo, quero que você me dê x ações de tal setor. Ou x fundos imobiliários de tal segmento. Então a gente vai mandar esse mesmo prompt, como tá aqui na tela, né? Que vai ser o mesmo padrão. E a carteira, ela vai ser alocada com a mesma quantidade de dinheiro das duas. Então vai ser 100 mil reais, tanto a do chat quanto a do Gemini. E aí de primeira, quando a gente manda aqui no chat, ele não vai dar de cara quais são as ações, quais são os fundos imobiliários, né? Quais são os investimentos. Então você tem que ir treinando um pouco ele para ele desenrolar isso. Porque ele começa a falar que ele não pode recomendar investimento, que ele é uma inteligência artificial e essas coisas do tipo. Então a metodologia, eu até gostei bastante da diversificação. Que ele disse que é fundamental para você reduzir os riscos. Então ele alocou 40% em ações, sendo 25% em ações brasileiras e 15% em ações internacionais. 30% em renda fixa, 20% em fundos imobiliários e 10% em ativos internacionais. Então você pode ver aqui que criptomoeda ele nem recomendou. Aí a carteira de ações ficou exatamente assim. Os 40%, que era 40 mil reais, foram divididos em Itaú, Petrobras, Ambev, WEG e Magazine Luiza. Para incrível que pareça. E cada um tem um percentual de 5%. Então nessa carteira aqui, como a gente pode ver, ele escolheu Itaú, que é o maior banco do Brasil. Ele escolheu Petrobras, que também é a maior empresa da Bolsa. Ambev, que pode-se dizer que é a única do seu setor, uma empresa gigante. WEG, que é uma baita empresa. A gente vai mostrar aqui os indicadores dela para você ver o tanto que essa empresa é ótima. Então como a gente pode ver aqui, a WEG não é uma empresa que distribui ótimos dividendos. O dividend yield dela é de 1,47%. Então é uma empresa totalmente focada em crescimento. Como a gente pode ver aqui, o Kager de receita de 5 anos é de 22,11%. E o de lucro é de mais de 30%. O seu ROI é de quase 30%, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então é um ROI muito alto para o mercado. E como a gente pode ver aqui, a sua receita cresce constantemente. Como o gráfico está desde 2023 e de 2019, você pode ver que está em linha reta. Tanto a receita quanto o lucro, eles permanecem altas. E agora a Magalu, que foi outra ação que o chat também recomendou. É uma ação que não distribui nenhum dividendo. Como vocês podem ver aqui, o dividend yield dela é de 0. O PL dela é negativo de menos 16, então é algo muito preocupante. E os seus indicadores de rentabilidade estão tudo negativo, menos o giro de ativos. Mas o seu ROI está em menos 5%. E é uma empresa também que ela não dá lucro. Ela simplesmente tem uma margem líquida de 1,52%. Então, por exemplo, a cada R$100 que entra, ela já está devendo R$1,52. Então o mesmo gráfico que eu mostrei da WEG, vou mostrar da Magazine Luiza também. Então ano passado ela teve um prejuízo de R$980 milhões. Ela deu algum lucro em 2019 e em 2020 e 2021, só que a partir de 2022 ela começou a dar prejuízo. O motivo pelo chat ter recomendado a Magalu, talvez seja a sua data de atualização das informações. O chat GPT 3.5, ele não é atualizado. Então você tem que assinar ele, que é o chat GPT 4, para ele ter as informações novas. A gente perguntou para ele até que data ele tinha as informações e ele falou que era de outubro de 2023. Então talvez esse seja um motivo dele ter recomendado o Magazine Luiza. Agora partindo para outra alocação do chat GPT, as ações internacionais que representam 15%. Ele dividiu em 10% o ETF de IVVB11, que basicamente replica o índice S&P 500, que é o índice da Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos. E o índice é composto pelas 500 maiores empresas lá da Bolsa Americana. E o outro é o ETF ACWI11, que replica o índice MSCI World, né? Que basicamente é um índice que tem 23 ativos de países desenvolvidos e 26 ativos de países emergentes. Então lá você vai ter empresa tipo da América Latina, da Europa, da América do Norte. E agora partindo para a renda fixa, onde ele dividiu em 30%. E aqui a gente teve que fazer algumas adaptações. Então, por exemplo, ele recomendou aqui 15% em Tesouro Direto, só que ele dividiu esses 15%. Então 10% ia ser para IPCA mais 2026 e 5% para Tesouro Selic 2025. O Tesouro Selic, esse título, ele não existe no mercado mais, por conta do prazo dele, que vence ano que vem. Então não faz sentido ele ser disponível no mercado. E o Tesouro IPCA mais 2026, a gente decidiu não colocar ele, porque ele é um título de longo prazo. Então como a carteira não tem foco de longo prazo, ela sofreria muita marcação no mercado por conta desse título. Então a gente separou aqui nessa parte 15% para Tesouro Selic 2027, que é o título mais curto do Tesouro Selic disponível. E os outros 15% ele separou em CDBs, com liquidez diária e taxa acima de 100% do CDI. E LCI e LCA com prazo de 2 a 3 anos. O LCI e LCA também é o mesmo motivo pelo IPCA, porque é um título de longo prazo, então a gente não vai colocar ele. E o CDB com liquidez diária, acima de 100% do CDI, a gente tem o CDB do C6 Bank. É um ótimo CDB, porque ele tem liquidez diária e ele rende 104% do CDI. Partindo agora para fundos imobiliários, onde ele dividiu 20%, a gente tem uma parte de FIs de tijolos. Então a gente vai ter HGLG com 5% e o KNRI de 5% também. E o HGLG, lembrando, ele é um fundo de logística e o KNRI, ele não é de escritórios e logística. Então esse é o primeiro erro do chat. Como vocês podem ver aqui, o segmento dele, segundo a Ambima, ele é um fundo híbrido, então ele não é um fundo de tijolo. E agora a outra parte da carteira de FIs é o de papel, onde ele separou em 10%. A gente tem o KNCR, que é um fundo de CRIs, e o VRTA11, que também é um fundo de CRIs. O VRTA11, ele não é um fundo muito conhecido no mercado, mas ele é bem bom por causa dos dividendos que ele distribui. Então como você pode ver aqui, ele tem uma margem consistente de dividendos, que ele distribui todo ano. Então todo ano ele está aumentando isso. E o dividend yield dele é de 10,67%, então é um dividend yield muito bom para um FI de papel. Agora partindo para a outra parte, os ativos internacionais, que esses sim são os investimentos que você vai investir lá no exterior. Então a gente tem aqui ETFs como o QQQ, que é da Nasdaq 100. Então esse ETF replica esse índice, que é composto pelas 100 maiores empresas da bolsa da Nasdaq. E o outro ETF é o VOO, que replica também o índice S&P 500. Então como a gente pode ver aqui, a única diferença é que você vai estar comprando um ativo lá do exterior, mas você já vai ter comprado ele no IVVB11. Então esse eu acho que até considero o segundo erro do chat, porque ele recomendou basicamente dois tipos de ETFs, os mesmos. A outra diferença também desses ETFs é que os internacionais, esses daqui eles pagam dividendos, e os daqui do Brasil não pagam. Então basicamente essa é a carteira do chat, ele dá alguns tópicos, cinco tópicos para a estratégia dessa carteira. Então ele fala para você fazer o rebalanceamento periódico, utilizar uma análise fundamentalista, investir de longo prazo, diversificação geográfica e o acompanhamento das tendências do mercado. Então agora eu vou chamar o Lucas aqui para mostrar para vocês qual foi a carteira que o Gemini recomendou. Bom, a gente está aqui com o Gemini e a gente vai perguntar a mesma coisa que a gente perguntou para o chat. Só que tem uma pequena diferença que o Gemini normalmente dá informações menos detalhadas que o chat, porque o chat tem esse foco em detalhar, então as coisas do Gemini é um pouco menor, mas bora lá. Eu perguntei aqui para ele a mesma pergunta, o mesmo prompt, e ele respondeu com a estratégia e com a metodologia que ele vai usar. No caso seria o buy and hold, que é basicamente assim, você comprar uma ação e você segurar para o longo prazo. Então o foco dele é para o longo prazo. E aqui nos investimentos ele não dá diretamente, então tem que esperar um pouco, tem que conversar, tem que ir treinando ele. Mas ele deu aqui as ações, que no caso seria de consumo, tecnologia e do financeiro. Então você já quer focar em dividendos, que ele quer focar no consumo, tecnologia que não é muito bom no Brasil, e o financeiro que é um mercado ótimo para você se investir. Aqui nos FIIs ele também não deu, mas ele falou que vai focar em fins que pagam bons proventos, bons dividendos. Aqui na estratégia para superar o mercado ele colocou os critérios de seleção de ativos bem rigorosos, diversificação, que é algo muito importante, você rebalancear a carteira periodicamente, investimentos em dividendos e visão de longo prazo. Agora aqui na parte da divisão de ativos, ele colocou 30% para empresas de bebidas, consumo no caso, 30% para empresas de tecnologias, 30% para empresas do setor financeiro e 20% para outros setores, que no caso seria indústria, agronegócio e energia. O fundo de investimentos, que no caso seria os fundos mobiliários, ele colocou para investir 30% e 20% em fundos mobiliários e renda passiva. E 20% em títulos de renda fixa de curto prazo para garantir maior liquidez. Então com base nessa estratégia que ele montou, eu pedi para ele mandar o que ele escolheria, como ele investiria o dinheiro dele. Então ele mandou aqui para a gente as ações, os fundos mobiliários e a renda fixa, vamos ver qual que é a resposta que ele escolheu. Bom, ele montou aqui, né, mas ele não falou tudo e também montou, meio mal montado, então eu tive que perguntar de novo para ele, para ver se ele mandaria agora de forma certa, então eu perguntei mais uma vez e ele mandou agora detalhado. Bom, aqui nas ações, vamos começar primeiro pelo consumo. Primeira coisa, ele indicou essa ação aqui na MGL S3, que seria São Paulo, mas ela simplesmente não existe, então um erro para o Gemini aqui, porque essa ação não tem. Eu acho que seria Magazine Luiza, mas vamos relevar. Segunda ação que ele indicou é Natura. Eu não entendo o motivo para ele ter recomendação, mas tá bom, vamos dar uma analisada nela para ver se ela é boa ou ela é ruim. A gente tem a Natura aqui, né, com o ticket NTCO3, fora os indicadores dela, é dividend yield de 4,74%, PL aceitável até, indicador de rentabilidade ok, uma margem bruta muito alta, o que mostra que a empresa pode ser eficiente, indicador de carga muito alto, né, se a gente ver o histórico dele aqui, bora ver. Saiu de 14, foi para 39, agora tá menos 14, né, mas tá com indicadores bons, principalmente de lucro, 37%, é algo bem aceitável. Agora na parte contável, bora ver aqui, ó. Em 2023, a empresa deu lucro, o que é algo impressionante, né, porque pelas notícias que ela tá dando aí, não vou falar daqui a pouco, mas ela deu prejuízo. Em 2022, ela deu prejuízo, então teve meio que esse upgrade, né, que ela saiu do prejuízo para o lucro. Agora em 2024, a empresa registrou um prejuízo de 2,66 bilhões no quarto trimestre, em 2023, então a empresa meio que teve essa queda. Então, tipo assim, questão de a empresa ser lucrativa, eu não sei dizer se ela é muito boa, porque ela dá prejuízo, então ponto bastante negativo para ela. Agora outra empresa do consumo é a Ambev, que é outra empresa que é bastante consolidada, inclusive o Chat recomendou. Então é uma empresa que vale a pena ter na carteira, pelo menos para o Gemini, né. Agora tecnologia, a gente tem aqui algumas empresas, ele recomendou Satoss, que é uma empresa que não é muito falada, mas caso você não saiba, é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, então vamos dar só uma olhada nos indicadores dela para ver. É uma empresa bastante eficiente em questão de indicadores, principalmente na margem bruta. O ROI dela é aceitável até, né, o cargo de receita e cargo de lucro também é muito alto. Agora as outras empresas, temos o Magazine Luiza, que para mim é uma piada ter na carteira aqui, pelo menos para o Gemini, porque o Gemini é uma empresa que é bastante atualizada, então você indicar uma ação dessa não faz nenhum sentido. Temos Meri 3, aqui tá um erro do Gemini também. Meri 3 não existe mais, tá, Meri 3 não tá na nossa bolsa, agora ela virou um BDR. A ação que é negociada lá nos Estados Unidos, então tipo, tá errado. Então ela seria Meri 34, né. Caso você não saiba, Meri, como o nome já diz aqui, é o mercado livre, né. Agora setor financeiro, a gente tem três empresas que são gigantes, né, do setor financeiro. As três maiores do Brasil, então temos Itaú, temos Bradesco e temos Banco do Brasil. Empresas bastante eficientes na questão de dividendos. Agora outros setores, temos outras empresas gigantes, como Petrobras, Vale e Gerdau. Essa Gerdau aqui tá errado, o ticket dela não é isso, né, se eu jogar aqui no Google vai dar errado. Como vocês podem ver, não é GGPL, no caso seria GGBR4. Então o Gemini errou mais uma vez. Mas sendo assim, uma empresa muito boa, uma empresa de metalúrgica, que é a maior do Brasil, então. Outra empresa que, pra ter na carteira, o Gemini recomendou, é uma empresa muito boa. Agora os fundos milhares, ele não chegou a recomendar, ele só falou os segmentos que ele quer ter na carteira, né. Então a gente vai pular pra renda fixa, que eu vou pular depois pra ele sobre isso. Aqui na renda fixa, a gente tem dois investimentos que ele recomendou, no caso seria a Turocelic. A gente vai usar o mesmo esquema, como não tem em 2025, a gente vai usar o em 2027. E o CDB vai ser o mesmo, de 104% do C6, que é um ótimo CDB, que a gente vai usar com liquidez diária, então vai ser ele. Então eu perguntei pra ele aqui quais seriam os fundos imobiliários que ele investiria, e ele respondeu pra gente aqui. Com alguns bastante interessantes, por exemplo, XPML. Tem o BTG-SP, que eu não sei se existe, no caso existe, mas deve ser outro ticket, né, não é esse. Tem o VISC-11, que é muito bom também. Agora a logística, ele indica alguns aqui, eu vejo aqui que é interessante, por exemplo, o HGLG, que é um dos maiores, também é algo muito bom. Além do HGLG, também tem o Vigir-11, que é um ótimo fundo, inclusive um dos melhores do 24. Tem o XP-LG-11, também outro ótimo fundo. Agora FIIs de agronegócio, a gente tem, por exemplo, o KN-AG-11, que não existe, tá, ele não tem, é outro ticket. Temos também o CPTS-11, que é outro ótimo FII, e o APT-11. Então, como tem muitos fundos imobiliários aqui, a gente vai pegar um de cada, que no caso seria o primeiro de cada, né, então o XPML, o HGLG. E esse aqui, que não existe, a gente vai mudar para o Canip, que seria o que ele quer indicar aqui, né, só que ele colocou em outro ticket. Então, subindo aqui para ver a gestão dos ativos, né, como vai ser, a gente tem aqui que é uma carteira muito agressiva, né, uma carteira que é focada em ações e fundos imobiliários, né, renda variável. E apenas 10% da carteira é renda fixa, ou seja, é uma carteira que não investe muito na parte da segurança. Então, se fosse um investidor aqui, seria um investidor mais arrojado, um investidor que gosta de investir em renda variável. Outro ponto que eu não gostei muito da carteira foi que ela não investe no exterior, ou seja, não se expõe ao dólar. Eu acho isso particularmente ruim, né, porque se é um ativo que está no Brasil e não investe lá fora, você vai perder muitas oportunidades. Mas tá bom, né, agora bora comparar com a carteira do chat, vou trazer o Léo aqui para a gente fazer uma comparação e usar na prática para ver como vai ser. Como a gente já falou, para essas duas carteiras, cada uma, né, tinha 100 mil reais para colocar onde quiser, independente da estratégia da inteligência artificial. E para ajudar na alocação e comparação de cada carteira, a gente vai usar o Investidor 10, que é um ótimo programa para acompanhar a carteira. E isso não é uma propaganda, tá? A gente realmente usa. Então agora bora começar aqui pela carteira do chat. Daqueles 100 mil reais que o chat recomendou para a gente montar a carteira, ele queria investir 40% em ações, né? Então a gente investiu aqui 24% no caso de serem ações brasileiras e 15% seriam ETF, né, que ele queria. A gente fez a alocação da seguinte forma, a gente colocou 5 mil para cada ação brasileira, né, a gente colocou aqui, ó, por exemplo, WEG, tem Magalu, tem Itaú, Ambev e Petrobras. A gente investiu todas 5 mil proporcionalmente, tem umas que tem menos, mas outras tem mais. Bom, e aqui no restante, né, das ações, que são os ETFs, que eram os 15%, a gente dividiu, colocou 5 mil reais no ETF ACW11 e menos de 10 mil reais, né, no ETF IVVB11, né, que seria para completar os 15% que o chat recomendou. Agora a gente tem a renda fixa, que ele queria colocar 30%, né, a gente colocou aqui, por exemplo, um tesouro direto, ele escolheu o tesouro Selic 2007, a gente colocou 15 mil reais e os outros 15 mil reais, né, a gente colocou no CDB da C6, né, a gente colocou mais 15 mil reais fechadinho. E agora na parte dos FIs, onde ele foi meio que humilde, né, só colocou 20%, a gente dividiu ele na mesma proporção, então colocou 5 mil reais em cada um, então o primeiro é o VRTA11, o KNCR11, KNRI e o HGLG. Agora para finalizar a carteira, a gente tem os ETFs internacionais, né, que a gente investiu só 10 mil reais. No caso aqui seria em dólar mesmo, então você pode ver que a gente investiu aqui 893 dólares e também 892 dólares em cada um, então no total 10 mil reais, né, um pouquinho a mais. E essa é a nossa carteira do chat, agora bora fazer a divisão do Gminy. Aqui ele diz que quer dividir 70% para ações, 20% para fundos imobiliários e apenas 10% para renda fixa, então bora fazer isso. Ah, e antes de ir para o investidor 10, a gente tem que falar sobre a divisão de como ele vai investir em cada ação. Por exemplo aqui, 70 mil reais ele vai investir 10% em cada ação de consumo, então por exemplo aqui ficaria 7 mil para cada. Mas como não existe esse São Paulo aqui, a gente vai ter que tirar ele e vai fazer essa divisão 70 para 2, né, então ficaria 10 mil e 500 para cada para dar 21 mil reais do 30%. Então agora entrando aqui no investidor 10, a gente tem o setor de consumo, Natura e Ambev, 10 mil e 500 para cada para ficar certinho. E no setor de tecnologia ele também separou 21 mil reais, então os TOTVIS é 10% dos 70 mil, então vai ser 7 mil reais na ação da TOTVIS, 7 mil reais na ação da Magazine Luiza e 7 mil reais na ação do Mercado Livre que a gente vai mudar e vai colocar o BDR, que é o MELI 34. Então a ação da TOTVIS está os 7 mil reais, a ação da Magazine Luiza também está 7 mil reais e a MELI 34 que ficou na parte de BDRs a gente também colocou 7 mil reais. Aqui no financeiro ele colocou um pouco diferente, colocou menos, colocou 20%, então vai ficar basicamente assim, para o Banco Itaú vai ficar 4.900, Bradesco 4.900 e para o Banco do Brasil 4.200. Então vamos jogar agora no investidor 10. Então como eu falei aqui, a gente tem aqui por exemplo, Itube 4, 4.900, um pouco menos nessa faixa, Bradesco 4.900 um pouco a mais e o Banco do Brasil 4.200. E na parte dos outros setores que ele dividiu os 20%, a gente vai separar 4.200 reais para a Petrobras, onde ele separou 6% dos 70 mil, a gente tem 4.900 reais em Vale e 4.900 reais também na Gerdau. Então fechando a carteira de ações, está lançado aqui Gerdau 4.899, a gente tem Vale 4.889 e a Petrobras com 4.217 reais. Agora na parte dos FIs, onde ele tinha separado 20% dos 100 mil reais, desses 20 mil reais ele separou 50%, que é 10 mil reais, para FIs de renda passiva, que no caso vai ser o XPML. E 5 mil reais no FI de logística, que é o HGLG. E os outros 5 mil reais que ele dividiu é do fundo imobiliário da Kine, que ele colocou o ticket errado, que é o Canip 11. Então ficou a divisão dos 10 mil para a XPML, 5 mil para o Canip e 5 mil para o HGLG. Agora por último a gente tem aqui a famosa renda fixa, que ele queria colocar 5 mil reais em cada. Então a gente tem aqui o tesouro direto, que a gente investiu no tesouro Selic 27, que colocou 5 mil reais. E também tem renda fixa a parte do CDB da C6, 104% do CDI, que ficou 5 mil reais cravado. Bom, agora dando a nossa opinião, eu particularmente gostei mais da carteira do chat, onde eu acho que ele diversificou melhor as partes das ações. E por incrível que pareça, a do Gemini teve mais erro do que o chat, que é mais atualizado. É, tem esse ponto. Então ele colocou, por exemplo, o Gemini colocou uma ação que nem existe, colocou a MELI, que também não é mais negociada aqui, é um BDR. Colocou o ticket errado de fundos imobiliários, que é um ponto bastante negativo. E uma coisa que também não gostei da carteira do Gemini foi que ele não investiu no exterior, ele investiu sem querer. Ele colocou o MELI 3, que não existe mais, que agora é MELI 34, é um BDR. Então eu acho que é um erro bastante grande para uma carteira que quer investir assim e não investir no exterior. E bom lembrar também que as duas carteiras não investiram em criptomoeda alguma. É verdade. Nenhuma carteira recomendou, então é um ponto importante para a gente analisar. Será que a estratégia de investir em criptomoeda está errada ou são as IAs que estão totalmente erradas, né? E um ponto interessante, né, que as pessoas falaram bastante, foi que as carteiras investiram no próprio criador. Por exemplo, a carteira do Gemini, teve gente que falou que ela investiu na Alphabet. E teve gente que falou que o chat investiu na Microsoft, que ajudou a criar o chat GPT. Mas aqui eles não investiram, então eles não têm esse viés, né? Agora que a gente já fez esses lançamentos, é esperar para ver qual carteira tem o melhor resultado, né? Com o passar dos meses, né, meus ativos? É importante lembrar para vocês que essa série que a gente quer trazer para vocês não é uma recomendação de investimento, tá? A gente quer mostrar que as IAs podem ser um norte que acaba facilitando muito sua vida, mas elas não são 100%. Como vocês viram aqui, o Gemini errou várias vezes. Então por conta disso é importante você saber analisar uma ação, para você poder tomar suas próprias decisões e usar a IA para te ajudar a encontrar empresas boas que você nunca ouviu falar. Então já comenta aqui se você gostou desse novo estilo de vídeo que a gente quer trazer para vocês todos os meses. E se por acaso você quer aprender a como analisar uma ação e seguir a completo sobre as ações, vai te ajudar. E se você quer aprender a como analisar uma ação e seguir a plataforma. E se você quer aprender a como analisar uma ação e seguir a plataforma.